E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Galera, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu desenterrei uma lenda aqui de casa. Hoje é o dia em que o Uno volta a andar aqui no canal. Mano, quem aqui conhece o meu Uno sabe do que eu tô falando e sempre vocês veem aí nos meus vídeos o Uno ali na garagem. Muita gente comentava, Mike, faz vídeo com o Uno, Mike, tira o Uno de casa. E gente, eu tive a seguinte ideia pra gente já reinaugurar o Uno de volta, afinal a gente faz muito tempo que não usa ele. E como eu tô com visita aqui em casa, que no caso aqui é a da Naila, ela curte bastante, assim, som automotivo, curte, assim, um mega funk, né, da Naila? Mega funk lá do sul não tem como comparar, tá? Então eu quero colocar hoje um mega funk do sul pra tocar no Uno do Mike. É que assim, galera, eu falei pra ela que o Uno tem som. E eu mostrei o som pra ela através de uma foto minha aqui do Instagram, né, e ela tá achando que o som do Uno é um som... Como você acha que o som do Uno é? Cara, eu não faço ideia porque eu nunca ouvi, tipo, eu só vejo por foto mesmo. E você acha que, tipo, que é tranquilo e tal? Não sei. É que assim, o meu Uno, ele tá parado já tem bastante tempo, sabe? Eu tinha tirado até o cabo da bateria dele pra não estragar, pra não ficar sem ligar, assim, sem andar, que estragaria, sabe? Então eu assisti ele das cinzas. E eu vou levar você pra me ajudar a reinograr o Uno, entendeu? Porque, tipo, assim, meu, ele tá parado um tempão, tipo, eu vou andar com ele. E eu gosto muito do Uno, sabe? Tipo, ele tem os apetrechos dele. Eu já dei um afastado nele ali da garagem, quando você tava passando a maquiagem aí. Vamos descer ali, que eu vou te mostrar? Pode ser? Bora. Vamos lá. Bom, vamos ver o que a Danália vai achar do Oneira e vamos ressuscitar ele, né, rapaziada? Quem sabe aí também a gente não leva a Bruna depois pra dar uma volta nele. Porque, se eu não me engano, a Bruna nunca andou no Uno. Eu acho que ela já andou, mas quando não tinha o som e tudo mais ali que eu vou mostrar agora. Então, enquanto isso, vamos ver aqui a reação da Danália. Vamos ver o que ela vai achar do Oneira. Vamos descendo, vamos descendo essa escada aí, ó. Meu Deus, é perigosa. Perigosíssima. Ó, o bichão tá aqui, né? Eu já deixei ele bem ali, ó. Tá bem tranquilinho ali, sabe? Tipo, tá bem suave aqui. Entra ali pra você ver o negócio dele. Pode entrar, pode entrar. O que você acha daí de trás? Imaginava que era assim por dentro, não. Não dá pra, tipo, ter ideia que é tão grande assim por dentro. Na verdade, por dentro tem foto no meu Instagram. Só que eu acho que é um vídeo, talvez, uma coisa assim. E talvez por isso que você não tenha visita assim, sabe? Eu sei que, tipo, tá vendo que tem, tipo, uns compressores ali e tal? É da suspensão a ar. Aí, ó, suspensão a ar, rapaziada. O negócio já desceu lá embaixo, hein, véi? Ligou o compressor. Esse compressor é chato, hein? Tá um susto nela ali, ó. Esquece. Tem até com a escadinha em cima, que é feita pra correr mais, tá? E, ó, vou mostrar aqui pra você no porta-mala, tá? Como que tá o som dele. Só pra você ter uma base, sabe, Danay? Só pra você ter uma basezinha assim. Eu já lembrei, cara. Ó, aqui, você tá vendo agora pessoalmente, né? Você tinha visto aí por foto, por vídeo, que não é a mesma coisa, né? Agora eu acho que dá pra você ter uma base, né? Isso, sim. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Pra mim te mostrar, eu não vou ligar aqui o som. Eu vou pegar e vou sair na rua. Porque, senão, é perigoso, tipo, arrumar confusão com os vizinhos. E eu já andei arrumando brigo, assim. Não, chamou minha atenção um dia só. Nada demais, sabe? Então, eu não quero provocar, não quero confusão. Se é que você me entende, sabe? Então, ó, faz o seguinte. Tá carregando aqui o compressor dele, rapaziada. Eu vou pegar e vou levar agora comigo. Pra gente reinaugurar aqui o rolezão no Uno. E vai deixando aí no vídeo o que vocês acham do Uneira de volta aqui no canal. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Bora pro grande rolê com o Uno novamente. Faz tempo que a gente não anda com ele. Vamos causar aqui, ó, com essa nave. Ui! Ó, rapaziada. Vamos sair daqui? Vamos fechar aqui. Danália, bora? Bora? Bora. Uneira? Petrinha? Meu Deus, só que ele tá baixo, né? Tá. Baixo, né? Eu acho que ele não vai andar, velho. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver a altura que tá aqui, rapaziada. É, rapaziada. Pela altura que tá, ele não vai andar, ó. Tô vendo que tá enterrado, mano? Então eu vou ter que erguer, né? Ele. Pra daí a gente conseguir andar com esse carro aqui, mano. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu não tô mentindo, ó. Vou engatar aqui. Vou tentar andar, ó. Ó. Não vai. Porque ele tá baixo, sabe? Aí tem que fazer isso aqui, ó. Erguer. Tá erguidinho. Ai. Aê, moleque. Agora vai. Vai normal. Deixa eu fechar a porta aqui, né? Você tá pronta? Tô pronta. Tá pronta mesmo? Essa eu quero ver se vai tá pronta mesmo, hein? Aham, meu Deus. Você vai aqui. O negócio é meio bruto, tá? Galera, eu tô com medo. Vou tentar colocar uma música assim que, tipo, ó. Aquela, aquela. Que tem um grave, assim, sabe? Uma música, assim, bacana. Vamos ver. Vamos ver qual que eu vou encontrar aqui, né? Pra gente poder ouvir. Bom, vamos sair daqui agora. Então, eu vou sair aqui da garagem e eu vou colocar pra gravar outra câmera aqui. Porque o meu celular que eu tô filmando esse vídeo, eu vou colocar pra tocar música. Mano, vocês tão vendo como que esse celular meu é bom pra gravar? Inclusive, eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse meu. Apenas R$2. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e participa, galera. Pra quem sabe você não seja aí o ganhador desse celular que eu tô fazendo essa rifinha aí. Beleza? Ó, vamos sair daqui agora. Já eu volto aí. É, vamos sair, né? Ó, vou colocar uma música aqui. Vamos ver qual que vai ser a reação dela, velho. Eu tava com muita saudade de mim, rapaziada. Vocês não tem noção. Nossa, aqui essa música, velho. Meu Deus do céu, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ainda não bateu? Achei que eu ia soltar o grave. Esperar só um pouquinho, ó. Se eu ficar deixando a música tocar muito, galera, dá a copy. E aí não perde o vídeo. Tá na expectativa aí, né? Tô. Eu acho que ela tá com mais um medo, viu, rapaziada? Ela tá parece que tá meio assim, sabe? Era que eu tô com o negócio, velho. Um, dois, três, e... Chega? Caraca, não quebra o cidro não mais. Essa música é nervosa. Já trincou aqui uma vez, ó. Parabéns, tá vendo que é trincado? É por causa do som. Nossa, rapaziada, mano. Tava com saudade do Neira, rapaziada. Vou colocar esse... Eu tô ouvindo esse funk aqui. Eu gostei desse funk, velho. O Mike tá viciado nesse funk, galera. Esse é o som, modo Mike solteirão, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou tocar aqui mesmo. Vamos ver, eu quero ver o batidão. Mano, agora tem que testar todas as músicas de música que eu gosto. No Uno. Eu quero fazer muito tempo. Eu não estava me gostando, você vê? E eu sempre gostei. Eu gosto muito de ouvir música, assim, sabe? O meu, meu, meu. É melhor. E a música do Mike solteirão. Começar o batidão? É. Bora, Benoel. Bora, Benoel. Galera do céu, velho. Muito alto, mano. Olha aí. Galera do céu. Falar bem a verdade pra vocês, mano. Tô saindo aqui com o ouvido, fazendo piirro. Nossa. Você é louco, velho. Vou cantar com saudade desse carro. A parte legal é essa aqui, né? Olha, mano. Tem que ter um pulso raspado. Agora tem que dar argento, senão vai estragar. O pneu vai embora. Caspa o pneu, você viu? Sério? Olha, a frente também, ó. Vai aí. Vai aí, Eric. Vai ser com o botão aqui. Olha. É a posição desse botão, rapaziada. Ver o chão, ver o chão. Cara, eu fico até meio surdo Mas é o seguinte, eu vou te dar aqui A oportunidade de escolher uma música Fala uma música aí, vai Vou querer Essa aqui, trava na pose Trava na pose? Trava na pose Chama no zoom, essa? Essa mesmo Vamos ver, rapaziada Tem bom gosto musical, rapaziada Vocês já ouviram essa música aí antes? Comenta aí Deixa aí nos comentários aí pra mim Ah, saudade do único que eu tava, mano Faz uma pegadinha com ele, hein? Teto vibra, sabe? Vibra, né? Cara, todo mundo olha É muito alto Mas também, né? Parece o carro da pamonha passando Pelo que é a música do carro da pamonha Seria engraçado, né? Carro da pamonha Carro da pamonha Carro da pamonha Ah, meu filho Carro da pamonha Carro da pamonha Carro da pamonha Tá pra vocês Chega a deixar o ouvido zunindo, né? Carro Chega meio que zunindo assim o ouvido, sabe? Vou fazer um negócio aqui Vou mostrar pra você aqui como que é baixando ele andando, sabe? Aqui, ó Baixando ele andando, ó Pra dar um pouco de medo, assim, sabe? Porque, ó Pneu pegando Carguei, carguei Mais outra, mais outra Vou colocar um aqui, ó Pra derreter mesmo Você quer ver o que ele derreter? Quero Ah, você quer? Cheirar pneu queimado Isso aí é novo, ó Espera carregar isso aqui Vamos voltar pra casa Vamos ver O que que fez no pneu ali Vamos ver se tá com cheiro De pneu queimado também, né? Ó, rapaziada Não cheirou pneu queimado, não Mas olha aqui Deu uma queimadinha, hein? Bem do lado aqui, ó Nossa, mano O que que você achou? Cara Será que faz o barulho Parece que vai quebrar tudo, parece? Agora, tipo, não tem nenhuma música Ouvido tá meio pia ainda, não tá? Caraca Fica, tipo, fazendo um twin, né? No ouvido Olha aí Olha o barulho que tá fazendo no meu ouvido Tá ouvindo? Não deu pra ouvir, não Vocês ouviram aí, gente? Vocês que estão assistindo, né? Ô, tá estranho, tá? Meu, é que o negócio, tipo assim Tipo, é muito esquisito, né? Tipo, ele bate de um jeito assim Que, tipo, começa a zoar o ouvido Mas, ó Desenterramos aqui Ele tava parado, né? Tadinho Ele tá até soltando o negócio É, por causa do som, né? Tipo, o som vai soltando as coisas Tipo, a placa aqui, ó Já foi apertada esses dias Agora já tá solta de novo É, coisa de louco Coisa de doido Coisa de doido Você aprovou ele? Você curtiu? Aprovadíssimo Você acha justo ele voltar pro canal mesmo, né? Claro que sim É guardado aí Tá triste pra ele, né? Cara, isso aqui é top Bom, rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Do retorninho do Uno O Neira tá aqui, ó De volta No momento aqui Ele tá com a suspensão erguida Mas vocês sabem Se não é que quiser abaixar Socar o bicho É só apertar os botãozinhos ali dentro Deixa aí nos comentários Vou estar de olho no comentário de todo mundo Deixa o like também Que ajuda a gente demais Me segue lá no Instagram Segue a Danayla aí também A gente anda postando muita coisa por lá E bom Eu venho nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fazendo Fui Fui